Salve rapa, aqui é o Ferrezo, beleza? Vamos gravar esse vídeo aqui no sistema de tremer, né? Afinal nós estamos transitando pelas ruas de São Paulo aí, então vocês não estranhem não. Mas é que eu fiquei com vontade de gravar um vídeo hoje enquanto tem gente dirigindo pra mim aqui, que não quer se identificar, não aparecendo no canal. Então eu vou chamar de pessoa secreta. Quando eu falo pessoa secreta, vocês já sabem que é ela, tá bom? Então vocês mandam um abraço aí pra pessoa secreta. É o seguinte, olha o bagulho balançando com só a birosca, eu vou tentar equilibrar aqui. Eu fiquei pensando muito, mano, nas pessoas que querem saber tudo, tá ligado? Vocês têm essas pessoas que querem saber tudo aí perto de vocês? Ou vocês são uma dessas que querem saber tudo? Por que não enche o saco pra caralho onde você tá? E ó, eu vou falar um pouco de palavrão nesse vídeo, eu já vou avisar, porque teve um rapaz aí que gosta, um inscrito do canal, que falou Pô, mano, se você for falar palavrão, avisa aí que meu filho tava assistindo comigo. E aí ele falou, pai, mas esse moço fala palavrão. Então eu vou falar um pouco palavrão hoje aí. Não muitos, porque eu não tô muito pistola que nem ontem, tá bom? Ontem eu tava pistola porque eu falo desse Bolsonaro, eu fico puto, mano. Não só do Bolsonaro, mas dos Bolsominion, né? Mas hoje eu não vou falar muito deles, não. Mas não tem essas pessoas que querem saber tudo? O cara me para na rua e fala, ó, ô Ferrez, mano, me diz o que você acha desse bagulho do Trump aí, mano. Tá ligado? Atacar o Irã, mano. Fala aí, mano, o Irã que bate nas mulheres. O Irã bate nas mulheres mesmo, os caras, aqueles mantos pretos que elas usam. Eu falo, carai, velho, por que você quer saber disso, mano? Tá ligado? Primeiro se informa sobre se as mulheres apanham, tá ligado? Por que elas usam os mantos. Depois se informa do Trump, depois se informa dos Estados Unidos. Mas, mano, quer saber tudo de uma vez. Geopolítica, tá ligado? Guerra, divisão do petróleo no mundo. Mano, não dá, velho. Ó, porra do ex. Não dá pra explicar tudo de uma vez, mano. E isso porque eu tava indo almoçar, tá ligado? Aí, não sei se pra vocês irrita. Fora que brasileiro também, rapaz. Ele quer ser especializado em tudo, mano. Então, esses dias, eu fui tomar café. Aí, o cara, mano, você tá meio abatido. Eu falei, mano, tô com dor de cabeça. Mano, sabe o que é bom pra dor de cabeça? Eu falei, estudar medicina 8 anos. Aí, o cara, não. Eu ia falar um dorio, os bagulho que... Ah, pelo amor de Deus, velho. Na moral, as pessoas são especialistas na porra toda. Hoje em dia, mano, sábio é quem não sabe nada, mano. Tá ligado? Se você trombar um cara e o cara não saber nada. Você conseguir falar dois minutos com a pessoa É o maior milagre da vida, mano. Hoje em dia, eu tô tentando me concentrar em aprender. Aprender com todo mundo. Tá ligado? Ontem mesmo, eu fui almoçar. Eu passei por 10 pessoas que nem olham pra sua cara. E aí, na mesa do almoço, as pessoas querem falar de tudo. Atender telefone. O ex chato do caralho. Esse vídeo aqui vai ficar parecendo o vídeo do Cascão. Que ele fala com o Zequinha aqui. Xinga o polícia aqui, tá ligado? Fala do cachorro comendo uma linguiça. E ainda tenta falar com vocês. Aí, abaixamos o Waze. A pessoa secreta abaixou o Waze. Obrigado, pessoa secreta. Valeu. Então, onde eu tava no foco do negócio? Então, é só pra falar isso aí, rapaz. Eu não vou demorar muito hoje, não. Eu nem acabei falando muito palavrão. Mas não dá uma raiva da porra das pessoas... Esse Waze não cala a boca, filha da puta. Aí, eu falei palavrão. Então, é o seguinte. Não dá raiva. Dá raiva primeiro da pessoa querer saber tudo. Eu não sou especialista. Eu só acho que porque descobriram a porra do petróleo lá, tá ligado? Existe uma política externa. A política americana, ela não é influenciada só pelo presidente. Ela não é uma política de gerações, tá ligado? O presidente não manda porra nenhuma. Quem manda no país é um governo secreto. Isso, pra mim, é a realidade. E o Irã tá cercado por todos os aliados dos Estados Unidos ali. Porque ele é uma forte tendência a gerar petróleo pro resto do mundo. Então, tudo é em volta do petróleo, tá ligado? E aquele acidente do avião não foi um acidente. Explodiram o avião mesmo. Provavelmente foi um míssil americano. Estão falando que foi um míssil iraniano. Também não sei. Não tem santo naquela porra ali. Todo mundo é psicopata, certo? Tanto do lado do Irã ali. Menos a população, né, velho? É a população que se fode, que morre e os caras ficam brincando de guerrinha aí. Querendo mostrar um míssil maior que o outro. Parece moleque de escola do primeiro grau aí, tá ligado? Ó, o meu míssil é maior que o outro. Enquanto a população morre. Mas, mano, não dá pra ser especialista em tudo. Então, é muito louco quando o cara te para. O que você acha do filho do Bolsonaro que tá ganhando não sei o quê? Ah, foda-se, velho. Você também... O cara teve um milhão de votos em São Paulo. Caralho. Tá ligado? De onde veio esse um milhão de votos, mano? De algum conhecido seu se não foi você. Então, também não vem me perguntar tudo também, não. Pô, eu também tô tentando aprender um monte de coisa. Tô tentando aprender como sobreviver vendendo livro. Tá ligado? Falar nisso, eu fui no CEAF, que é um centro espírita que eu vou aqui agora no Campo Limpo. Então, vai lá, mas não vai me mostrar vídeo da sua carreira, não vai me mostrar DVD que você tá lançando, nem livro que você tá fazendo. Se você for lá, vai lá pedir orientação espiritual, certo? Então, já vou adiantando, porque os caras vão aonde eu vou pra ficar me mostrando trecho de bagulho também. Tá me enchendo o saco, tem hora. Então, eu tô indo lá pra poder encontrar alguma coisa também. Aí tinha livro, mano, de graça lá pras pessoas pegarem. Sabe o que é o pesadelo pro escritor? É o que eu passei lá. Que as pessoas passavam, olhavam o livro assim. Esse livro aqui não, é pra doação. Ah, tá. Faz tempo que eu não lia o livro e deixava o livro lá. Meu Deus, nem pra doação. Meu Senhor, nem pra doação. O bagulho tá louco, gente. Vamos ler, se informar. E vamos tentar convencer as pessoas aí, se informar mais que o bagulho tá louco. E 2020 só começou, como eu disse ontem. Beleza, rapa? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Esse aqui foi um pouco teremido. Porque nós estamos no carro aqui. Mas o Titio aqui tem que gravar enquanto passeia também. Porque senão, não vai ter conteúdo no canal. Beijo pra vocês.